Música Voltamos aqui, gente, para a gravação da TV Digitalks direto do estúdio no Expo Digitalks e agora a gente vai falar sobre consumo de áudio com o Rodrigo Tigre da Redmas. Rodrigo, você tem trabalhado bastante com isso. Como que está a tendência de consumo de áudio na internet hoje? Então, hoje o áudio digital é a segunda atividade na internet. Então, hoje a gente até encomendou uma pesquisa sobre o consumo de áudio na América Latina. Essa pesquisa foi feita em sete países, inclusive no Brasil. E depois de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, se você considerar como uma rede social, o maior consumo online hoje é de áudio. Seja ele música, notícia, informação geral, esportes. Quer dizer, esse consumo vem crescendo muito. E como que vocês vêm trabalhando com isso na Redmas? Então, a Redmas é uma empresa que surgiu na Argentina há sete anos atrás. A gente começou trabalhando com a parte de display e de dois anos para cá, três anos para cá, a gente criou uma plataforma de áudio digital. Então, o que a gente tem é uma plataforma tecnológica que tem hoje conexão com as rádios online, serviços de streaming e podcast. E com o uso de dados a gente consegue fazer uma entrega de spots segmentados de 15 a 30 segundos dentro do seu target. Então, a gente aproveita toda essa gama de consumidores de áudio para... A gente consegue, enfim, atingir esse público através do áudio digitalmente. Bacana. E para as empresas, qual é a vantagem em investir nesse tipo de campanha em áudio online? A gente até fez, encomendou uma pesquisa da Mindshare para entender como é que o áudio digital complementa a sua estratégia de rádio. Nos Estados Unidos, hoje, já representa 20% de todo o budget de áudio. A gente não está mais falando de rádio lá fora. 20% já é para o digital e a expectativa é até 2020 chegar a 30%. No digital, a gente tem algumas vantagens. Você consegue, primeiro, segmentar, então você não tem dispersão. E você consegue também fazer controle de frequência. E por causa disso, você precisa de muito menos, o que eles chamam de TRPs. E quando você faz uma estratégia combinada, você consegue, com o mesmo budget, aumentar a sua cobertura em até 15, 20% quando você consegue fazer 10, 15% do seu investimento no digital. Legal. Você comentou que nos Estados Unidos nem se usa mais rádio, se usa áudio. Como que está sendo o comportamento de consumo de áudio das pessoas? Ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim. Isso é interessante. Hoje, as pessoas estão consumindo o áudio de diversas formas diferentes. Hoje, o principal device é o celular. Então, a música, falando especificamente de música, 83% das pessoas escutam música hoje via celular. 60 e poucos por cento escuta pelo computador. Então, é uma atividade até também quando você faz, quando você está trabalhando, navegando, enfim. Está na academia, correndo, fazendo a unha. O terceiro, a terceira fonte de acesso de música hoje, curiosamente, é a televisão. E a quarta, com 40 e poucos por cento, é o rádio. Quer dizer, o rádio, que tem mais de 100 anos aí, era a principal fonte de acesso à música, hoje já é a quarta fonte. E a vitrola, também centenária, ainda tem gente que consome. Não, tem pessoas que são apaixonadas. Sim, é claro. São os colecionadores e tem essa coisa saudosista. 6% ainda escuta música através de vitrola. O rádio já está em quarto lugar. O rádio é um meio de consumo que você tem que entrar naquela hora para ouvir aquele programa ou aquele programa de música ou jornal, enfim, ou entrevista. Mas hoje as pessoas não querem mais isso. Elas querem ouvir o que elas querem na hora que elas quiserem, né? Como que isso está impactando a produção de conteúdo em áudio digital? A gente vê surgimento de podcasts, streaming, enfim. Eu acho que, principalmente esses serviços de streaming e o consumo de música que vem mudando bastante, desde a época do Napster lá, em 2000, que muda a indústria fonográfica como um todo, hoje, acho que as rádios, elas têm migrado para um conteúdo jornalístico. É claro, você ainda tem as rádios lá populares, de sertanejo, de gospel, etc., mas uma Jovem Pan, por exemplo, hoje ela tem na grade muito mais conteúdo jornalístico do que musical. E aí é engraçado que no digital as rádios têm transformado os programas que eles têm em podcasts, quer dizer, conteúdos que a pessoa pode acessar a hora que ele quiser. Acho que hoje no mundo de Netflix e de você querer ver aquilo a hora que você quer, no digital isso faz muito sentido, né? Legal. E você vê no Brasil o crescimento de podcasts também? Nos Estados Unidos a gente sabe que é bem maior, né? E aqui como? Nos Estados Unidos hoje é bem grande, a gente não tem dados de pesquisa de consumo de podcasts no Brasil. Já faz tempo que eles consomem muito podcast lá? Já. O podcast é até engraçado que, assim, ele tem, desde o início da internet, existe podcast. O consumo hoje, nos Estados Unidos, segundo pesquisas, tem 40% da população consome podcast. São mais de 111 milhões de pessoas. E ele teve um boom muito grande de dois, três anos atrás, que é aquela coisa que até a minha mãe sabe o que é um podcast, né? Por causa de uma mulher, uma jornalista, que fez um programa chamado Serial. Ela fez duas temporadas. Ela é uma jornalista que pegou um caso de um menino, um adolescente, que em 99 foi acusado de ter assassinado a namorada, né? E aí ela começou a analisar o caso e parece que não era bem isso, não tinham tantas provas. E o modelo que ela fez, o programa, era super interessante, porque ela pegava depoimentos mesmo, de gravações, de pessoas, ia retratando com um olhar jornalístico, sem nenhum julgamento, né? E virou uma febre nos Estados Unidos e todo mundo começou a prestar mais atenção nisso. Aqui no Brasil a gente vê alguns movimentos também disso. Quer dizer, fora o Café Brasil, que tem mais de 10 anos, Mamilos, Brainstorm, 9, Jovem Nerd, que são os produtores independentes que adotaram o podcast como plataforma, a gente vê grandes empresas também adotando o podcast. Então a Estadão, que tinha a Rádio Estadão, que tinha essa obrigatoriedade de ter 24 horas de programação, acabou com a Rádio Estadão e hoje ela tem 4 podcasts diários com informações e notícias em áudio, né? Que a pessoa acessa a hora que ela quer, enfim. Então isso vem crescendo também aqui. Legal. A gente vê essa tendência cada vez maior de personalização e segmentação das campanhas, né? Nesse sentido, você investir em áudio digital também é uma vantagem. Você consegue atingir públicos bem mais específicos, né? Sim. E uma outra coisa interessante é que o áudio, ele tem essa capacidade de transpor, brincar com o imaginário, né? Tem um case super interessante da Dell. A Dell lançou um case esse ano, foi lançar o monitor 4K nos Estados Unidos e eles escolheram o áudio, né? O rádio, o digital e offline, como plataforma para divulgar isso. Você pensa assim, poxa, mas o monitor 4K em áudio, como é que é isso? Eles pegaram aquela foto dos Beatles, que é eles atravessando a rua, que está no imaginário de todo mundo, e começaram a descrever em detalhes. Então, na foto você vê quatro pessoas atravessando a rua, do lado esquerdo, lá atrás, tem um Fusca branco, com a placa XPTZ 468, do lado direito tem um homem lendo jornal com a manchete e tal. Quer dizer, descrevendo a imagem em detalhes que você nem imaginava, quer dizer, mais conseguindo transpor. Aí, foi lá, só o monitor 4K da Dell consegue as imagens em detalhes. Então, acho que tem muito ainda a explorar, o áudio pode ser muito bem explorado ainda, por essa conexão. E a música também tem uma conexão muito forte emocional com as pessoas. Dá para usar muita criatividade ainda. Sem dúvida, desde pipoca na panela, né? O Guaraná, que é o... Nossa, não, gruda na nossa cabeça também. Você vai, é uma coisa que fica inesquecível. Exatamente. Então, quando é bem feito, tem essa coisa de ter esse apego emocional com as pessoas e levar para o imaginário, né? Ah, muito legal. Obrigada. A gente fica por aqui. É isso aí, pessoal. Vamos acompan... Vou fazer de novo essa parte. Obrigada pela sua entrevista. Foi ótimo. Adorei saber mais sobre áudio digital. A gente fica por aqui e acompanha as próximas entrevistas aqui na TV Digitalks. Música 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 Música